Sou Império Só demente é que não vê Só demente é que não vê O samba sou excluente Abra meu livro, pois tu sabes ler Alô, meu parceiro aí do Cruz Recebe homenagem pra você, meu irmão De todo o coração Segura Foi no fundo de quintal Que ele se consagrou Iluminado pela poesia Foi, é que hoje vai ter Lua cheia, samba de roda e candeia Mas afogai Filho de Alindão e Araci Pelos terreiros, pede o axé Suburbano nato De barco e sandália Nos braços do povo Grande artista popular Eternizou Madureira É lindo o toque do agogô No banjo a cortes Pra amar Na elegança da bandeira A mãe bailou E fez o pai se apaixonar É lindo o toque do agogô No banjo a cortes Pra amar Na elegança da bandeira A mãe bailou A mãe bailou E fez o pai se apaixonar Perfeito Sambista Linhagem de malandro original Dotado de um dom Maravilhoso Mais um dos bambas Da coroa imperial Imperiano Filho de Xangô Por onde passou Deixou a salgade E a serrinha hoje Recebeu a luz Pra cantar ali no cruz No palco principal Dessa cidade Não dá pra explicar O que eu sinto Arvindo Te amo Só tenho pra explicar O que é ser Império Serrano Segura na lança De Jorge Guerreiro Bom parte dele Não perde a fé Enquanto a vida Eu não paro de sonhar Porque o show Tem que continuar Segura na lança De Jorge Guerreiro Bom parte dele Não perde a fé Enquanto a vida Eu não paro de sonhar Porque o show Tem que continuar Serrinha Isso é comunidade Alô, bom, bom, agora é sério Canta Canta, Serrinha Segura Alô, meu império Segura na lança De Jorge Guerreiro O mundo te espera E aqui tem Não perde a fé Enquanto a vida Eu não paro de sonhar Porque o show Tem que continuar E o meu amigo Que foi Foi No fundo de lugar Que ele se consagrou Iluminado pela poesia É que hoje vai ter Lua cheia Tamba de roda e cadeia Na sapo Na sapo Cair Filho de Alindão e Arassi Pelo serreiro É que eu a fé Sou povo anulado De parte sandália Nos braços do povo Filho de Alindão e Arassi E fez o pai se apaixonar Defeito zampista Defeito zampista Linhagem de malandro original Dotado de um dom maravilhoso Quero ouvir Quero ouvir Mas as duas formas A corão imperial Imperiano É o brilho que chamou Por onde passou Deixou saudade E a carinha hoje Recebeu a luz Pra cantar ali no cruz O barco principal Dessa cidade Não dá pra explicar o que eu sinto Liga a mensagem Amigo de aluno Pra cantar ali no cruz Dessa cidade Não dá pra explicar o que eu sinto Império Serrano Segura na lança Que chão estreiro Combate de aluno Não pega a fé Enquanto a vida eu não paro de sonhar Porque o chão tem que continuar Segura na lança Que chão estreiro Combate de aluno Não pega a fé Enquanto a vida eu não paro de sonhar Porque o chão tem que continuar Mas é tudo que foi Foi Nos fundos de quintal Que ele se consagrou Iluminado pela poesia É que hoje vai dentro A cheia Samba de roda e bandeira Passa por cair Por aqui Por aqui Por aqui Filho de alidão e asci Pelos treinos Perdi o axé O povo abandonado Que bate em sandália Nos braços do povo Grande Grande Perdi o ação Só vou pular e perdizou Padurei Como é ele É lindo o toque Do agogô No Banjo a cortes pra amar Na lança da bandeira A mande E fez o pai se abaixou É lindo o toque do agogô No banjo acordes pra amar Na ilha da bandeira, a mãe se abençou E fez o pai se abaixou Perfeito, perfeito, chambista Lindo de uma lãs original Lindo demais Do lado de um povo maravilhoso Mas um dos bambas da corão imperial Canta, Serrinha! Eu não vi o que chamou O homem passou E fez o pai se abençoe Alô, meu carnavalesco, Alex de Souza Seja bem-vindo na Serrinha No mar, o principal dessa cidade Não dá pra explicar o que eu sinto Arrindo! Arrindo! Chegamos! Só Deus vai explicar o que eu sinto Canta, comunidade! Segura! Chegamos! Segura na dança De jovens guerreiros Alô, simpônica do sol Compartilheiros Não bebe a fé Não bebe a fé Não bebe a fé Enquanto a vida Eu não paro de sonhar Porque o show tem que continuar Essa é uma homenagem Do glorioso Império Serrano Ao sabinho ser perfeito Arrindo Cruz Só Deus vai explicar o que eu sinto Arrindo! Te amo! Só Deus vai explicar o que é Amor Serrinha Império Serrano Isso é comunidade, hein!